O apresentador William Corrêa e o editor-chefe Ricardo Taíra do Jornal da Cultura, nossos colegas, lançaram ontem o livro Jornalismo Ainda é Cultura, onde fazem uma análise do telejornalismo atual e projetam suas perspectivas. O lançamento foi na Livraria Cultura em São Paulo e contou com a presença dos comentaristas que integram a bancada do jornal. Jornalismo Ainda é Cultura. Por que esse título, William? Cunha, na verdade, esse livro, ele faz uma... traz as pessoas para um debate. O jornalismo que estamos fazendo hoje, ele traz algo mais ao telespectador? O jornalismo de televisão, ele fomenta a cultura, fomenta o conhecimento? Qual é a informação que nós estamos levando para quem está do outro lado da tela? Ainda é cultura porque se consegue ainda fazer um pouco de reflexão, um pouco de análise no jornalismo. O Jornal da Cultura, evidentemente, se preocupa e isso fica notório na forma como você a apresenta, faz a mediação, nesse jornalismo que está em mutação com a questão da internet que chega a nove horas da noite e as pessoas todas já sabem de tudo o que aconteceu e aí não vai simplesmente repetir as notícias que outros jornais já deram ou que a internet de alguma forma também já passou. E aí veio a ideia do Jornal da Cultura que é comentar o fato, que é analisar os fatos. E um outro ponto que a gente tem que pensar sempre é essa questão do noticiário em si, de televisão. Nós nos tornamos, como se trata de um veículo pluralista que abrange muitas pessoas, nós nos tornamos muito simplistas nesse veículo. E por que não reverter esse processo? Por que não começar a mostrar algo mais do que meramente aquele fato que faz o narrado? É assim que o Jornalista da Cultura faz, amplia o debate de todos os temas relevantes do Brasil. Olha aqui, o Davi Lima, do Ceará, está falando que é feliz porque assiste o Jornal da Cultura. Houve esse encontro, finalmente, de todos vocês aqui com uma plateia olho a olho. O que pode resultar isso aqui? Olha, tivemos sugestões aqui de fazermos um Jornal da Cultura itinerante dentro de um teatro com a participação direta do telespectador. E gostamos muito dessa ideia e nós vamos plantar essa semente. Aliás, essa semente foi plantada aqui. Agora nós vamos trabalhar esse projeto para que o público, o telespectador, possa acompanhar o Jornal da Cultura ao vivo, numa plateia, ele participando diretamente com os nossos comentaristas com perguntas. Claro que a participação é importante, por isso a gente aproveita e faz um momento WhatsApp aqui no Metrópolis. Nós recebemos muitas opiniões sobre o nosso próximo debate. O tema é o Estatuto da Família, que está em discussão no Congresso. O site da Câmara, inclusive, tem uma enquete que pergunta se você concorda com a definição de família como um núcleo formado a partir da união entre homem e mulher. Olha só, mais opiniões aqui. A Andréia Melo Rego, de Recife, em Pernambuco, não concorda. O Vander Vieira, de Vitória, no Espírito Santo, também considera que há muitas possibilidades de configuração da família. E vocês podem continuar a mandar as opiniões, porque elas vão ajudar a gente fazer uma discussão melhor no próximo domingo, né? Obrigada também à Thalita Ponce, de São Paulo, que gostou da participação da cantora Karina Burr no debate sobre feminismo e cultura. E o Antônio Ribeiro, de Sorocaba, no interior de São Paulo, que elogiou a reportagem sobre o Sebastião Salgado. A gente também recebe críticas, tá? Lembre aí que o nosso número no WhatsApp é 11-976-73-1540. A gente também tá no Facebook, tá no Instagram, então você pode curtir nossas páginas, porque tem sempre uma surpresa especial para vocês. O trio John Spencer Blues Explosion tá lançando hoje novo álbum. Freedom Tower, No Wave Dance 2015, é uma celebração a Nova York. E para promover o trabalho, eles decidiram fazer uma série de shows gratuitos pela cidade americana. Durante essa semana, o grupo vai percorrer vários bairros. Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island, além de Manhattan e a vizinha New Jersey. O Metrópolis de hoje termina com um novo clipe, Betty vs. the Nova York PD, polícia, né? É, New York PD, que significa Betty contra a polícia de Nova York. Você vai entender já, já. É isso aí. Um beijo, tchau e até amanhã. Vamos lá. Um beijo, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri